Fala galera, beleza? Alexandre, os carros na área aí Pessoal, é o seguinte, tô aqui na rodoviária, tô esperando um cliente chegar lá da Bahia, lá de Brumado Vendemos uma S10 pra ele, aí vim pegar ele aqui na rodoviária aqui de Brasília aqui Beleza? Depois segue o vídeo aí, vai ter mais continuação o vídeo, beleza galera? Estamos no aguardo dele aqui, vendemos uma S10 2018 pra ele Aí eu vim aqui pegar ele aqui na rodoviária aqui, beleza? Alexandre, os carros corretor, vendemos carros para todo o Brasil aí pessoal Usando o nosso canal do YouTube aí, beleza? Quer comprar algum veículo aqui em Brasília? Fala conosco aí Aí pessoal, já estamos aqui na casa aqui do vendedor da caminhonete, tá ali o comprador e o vendedor Já estão passando os piques aqui, graças a Deus aí deu tudo certo Entendeu? Já já vai pra cartório Já estão tentando pagar o piques aí, ó, essa caminhonete que foi vendida por 164 mil reais aí Rapaz, veio lá de Brumado E comprou ela, fui pegar lá na rodoviária, graças a Deus, deu tudo certo, glória a Deus, aleluia Aí mais um cliente feliz Trouxe ele aqui na casa do vendedor da caminhonete Entendeu? Eles estão fazendo ali transação pra pagar a caminhonete Nem adora a caminhonete, a caminhonete é tão boa que é, zerada O carro tá com 75 mil quilômetros rodado só E graças a Deus é mais um cliente feliz aí Qualquer carro que vocês quiserem comprar em Brasília aí Dá um alô pra nós aí, Alexandre, os carros na área aí Beleza? Um abraço, Deus abençoe a todos Se inscreva no canal aí, galera Mais um cliente feliz, glória a Deus, aleluia Baía, sou seguidor desse canal de... Alexandre dos Carros, né? Alexandre dos Carros O que ele me informou, bateu em cima Já vim aqui, já fiz, fechei o negócio Sou seguidor dele e recomendo Graças a Deus O que ele fala, pode confiar Glória a Deus O senhor veio de onde mesmo? Brumado, Bahia Mil quilômetros de ônibus, né? Mil e trinta e nove quilômetros de ônibus E a caminhonete tá do jeito que eu falei pro senhor aí? O senhor que me mostrou, já fechei o negócio, já paguei e já tô indo embora Já pagou no Pix aqui pro nosso amigo aqui? Sim, já foi acreditado aqui na minha conta Pagamento da S10 E através do meu vizinho aqui, o Alexandre Nós somos vizinhos Nós conhecemos há mais de 20 anos E ele sempre, ele tá vendendo carro E é o segundo negócio que a gente faz Já te vendi uma caminhonete aquela vez? Ele já me vendi uma caminhonete pra mim E ele tá de parabéns E nós estamos todos de parabéns Pela minha venda e pela sua compra Adquirindo um produto Eu fico satisfeito 100% aí Eu ter conseguido vender a caminhonete do senhor aí Graças a Deus Vendemos pro irmão de igreja também Aqui da Congregação Cristã do Brasil Glória a Deus O senhor também é da Universal Somos todos evangélicos Graças a Deus Deus encaminhou um bom negócio pra nós todos Todo mundo ficou feliz Ele comprou uma caminhonete Que é de único dono aqui do Joaquim Que tirou a caminhonete nova Um S10 2018 Comprou num preço muito bom Vai ficar servido Vai usar a caminhonete aí Muito tempo, né? Carro de procedência Glória a Deus, aleluia Deus encaminhou E espero vender carro pra todo o Brasil aí Desse jeito que nós trabalha Fui pegar o senhor na rodoviária hoje, né? Foi Então Foi na hora certa Certinho Eu tava lá esperando ele E até a revisão aí Tá feita Ele ainda tem mais Quatro mil quilômetros pra rodar Com a revisão feita aí E o combustível também O tanque aí E o principal O senhor deu com meio tanque De combustível pra ele de diesel, né? E o principal é a revisão Isso E o concessionário É isso aí Eu vou atrás disso aí Então quem precisar comprar carro Aqui em Brasília Você recomenda quem? É comprar carro? É Alexandre Doce Alexandre dos Carros Alexandre dos Carros Isso É isso aí Recomendo Alexandre dos Carros Aqui pode comprar Porque tem muita gente Que não conhece a gente Tem medo de comprar Tem medo de viajar de onde Chega aqui Pegar o carro E dá problema Não, é Aqui do jeito que eu filmei pro senhor Eu mostrei os defeitos E mostrei as qualidades do veículo Não foi? Então Eu mostrei pra ele Tem um amassadinho mínimo na porta E tem um arranhadinho para lama Foi dito e feito? Dito e feito Tá bomzinho, eu vi Entendeu? Tá até mais bonito do que eu vi Então A gente fica Adeus Fico contente com isso aí Eu uso o carro com saúde Deus abençoe O senhor também usa o dinheiro com saúde Compre uma caminhonete mais nova Entendeu? Obrigado, Zé A gente fica contente por vocês aí Por isso aí Beleza, galera? Deus abençoe, meu querido Esse aqui é meu vizinho há 22 anos Você falou 20 anos Usa com saúde Fico muito contente A paz de Deus Nós somos Colocamos o nosso senhor Jesus em primeiro lugar Para nos dar a direção E ele deu Você me ligou aí, Alexandre Apareceu com o comprador Eu falei, Deus vai encaminhar No outro dia de manhã cedo Falei isso Mas já tá vendida Exatamente Passa o Pix aí Que eu vou mandar o Pix Pra ele mandar, não foi? Ele está no comando Será o melhor A gente trabalha desse jeito E Deus encaminha Quem trabalha com Deus Arrepia os pés do braço assim Porque esse aqui é o Espírito Santo Que tá agindo a nossa vida Entendeu? Glória a Deus Aleluia Tá bom? Um abraço pra vocês aí, galera Quem quiser comprar carro aqui em Brasília Fala comigo, né? Fala com Alexandre dos carros Do Vicente Pires É É É isso aí Tamo junto e misturado Um abraço aí, galera Deus abençoa todo mundo aí E o trabalho meu todo É feito com celular, hein? Eu Tudo meu trabalho Meu canal Quarenta e seis mil seguidores É feito com esse celular aqui Por isso que eu não me filmo muito Porque celular é ruim pra virar assim, né? Não é aquelas câmeras dos YouTube profissionais É Eu jamais pensei sem o YouTube Jamais É Pensei em filmar assim E vender carro Mas Deus encaminhou Deus que me ajudou E tá me ajudando a cada vez mais Aí a desenvolver meu trabalho Sempre mexia com carro Sou bem experiente com veículo Mas com filmagem É YouTube Jamais eu pensei em isso aí E aí Hoje tá aí Liderando aí Graças a Deus Tamo crescendo o nosso canal Vendendo carro até pro exterior Glória a Deus Aleluia Vai melhorar Vai melhorar cada vez mais aí Tá bom? Deus abençoa Isso Do jeito que você vê Vai voltar Com carro novo Com saúde Paz Harmonia Deus abençoar Do jeito que abençoa Pro senhor vir Abençoar pro senhor voltar também E que ele multiplique O dinheiro que ele recebeu do carro Várias vezes Deus abençoa todo mundo aí Tá bom? É isso aí galera Quem quiser comprar carro em Brasília Dá um alô pra mim aí Nosso trabalho é assim Transparente Viemos aqui na casa do vizinho aqui Graças a Deus Vendi a caminhonete dele Glória a Deus Deu tudo certo Deixa o like Se inscreva no canal galera Qualquer carro que você precisar Aqui em Brasília Fala comigo E aqui o serviço aqui é completo Tamo aqui no cartório Aqui pra passar a papelada Cartório aqui do Guará Aqui em Taguatinga, Brasília Os dois já vai passar o recibo ali O dute do carro A papelada O serviço nós é Nosso serviço aqui é completo Acompanhamos do começo ao fim A negociação É isso aí galera Qualquer carro que você precisar Dá um alô O serviço aqui é completo Pessoal Tá no cartório Acompanha a negociação Desse jeito tem que ser Começo ao fim Acompanha a negociação 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 Obrigado.